Alô amigos da Rádio Cultura, muito bom dia, alô você aí do Prefixo mil e trinta, também pra você aí da do YouTube e também do Facebook, também da Rádio Cultura. Nós estamos neste momento aqui na Praça Central, aonde está acontecendo o brechó, Casa da Acolhida Maria de Nazaré. E a gente está levando pra você essas informações e vamos conversar com a Mayra a respeito. Essa casa que presta um trabalho sensacional aí a nossa comunidade cangossuense e as pessoas que talvez ainda não tem. Opa, e agora sim, né? Tivemos um problema de áudio inicial, mas agora deu tudo ok. Mayra, satisfação? Esse brechó, até que horas vai? É somente hoje. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Primeiramente, obrigado pela sempre prontidão de atender o nosso chamado, o nosso pedido de ajuda também, né? O nosso brechó vai hoje até as dezessete e trinta, dezoito horas, dependemos muito do tempo, tá? E ele é em prol da Casa da Acolhida, que ela ainda é um pouco novidade no nosso município, faz pouco que a gente abriu. No primeiro momento em que ela foi aberta, a gente não divulgou muito, porque estamos organizando ainda. Então, agora está organizada a casa. A casa está pronta para acolhimento, a gente já teve um acolhido, que foi muito interessante o nosso acolhimento. E acho que nós somos mais acolhidos do que o próprio seu Carlos, que é o que nós acolhemos. E o brechó é em função da casa. Pois então, por falar em divulgação, Casa da Acolhida. Como que funciona esta casa e quem pode utilizar dessa casa e quantas vagas essa casa disponibiliza? Bem, Geraldo, num primeiro momento a gente reuniu um conselho gestor, um conselho fiscal dessa casa, juntamente com a Paróquia Nacional da Conceição, porque ela é ligada à Paróquia Nacional da Conceição. E a gente estudou várias formas de acolhimento. E como nós não dispomos ainda de área técnica, a gente não tem essa disponibilidade ainda, a gente teve que tomar algumas decisões. Hoje é o melhor. A entrada na casa, o acolhimento, só se dá através da assistência social do Hospital de Caridade, com pessoas que estejam com doentes lá e que não tenham como se manter num hotel. A casa vai acolher para ficar à noite, passar à noite. É só essa forma também de ficar na casa. Durante o dia a gente não tem acolhimento. Casos especiais podem acontecer e serão analisados. Ou através da assistência social do município. Ali no município como? Na Secretaria de Saúde, mais precisamente. Como? Tem um senhor lá do interior, longe da sede. Precisa vir fazer um exame num outro município, tem que estar aqui quatro horas da manhã. Bom, daí que um carro da saúde vá lá no município, lá onde mora, buscar, o pessoal pode ficar na casa. Nós temos sete acomodações. Um quarto com três camas, outro quarto com três camas e um outro quarto com uma cama e um berço. Que podemos também acolher mães, né? Com crianças, com bebês. E isso somente à noite no caso? Isso somente à noite e aos casos específicos que a gente pode analisar. Casa da Acolhida, né? Que maravilha, né? Que ideia maravilhosa essa. Porque a gente sabe o quanto é difícil ter uma pessoa internada no hospital. Chegou à noite, tem que desocupar, tem que sair pra rua e vai pra onde? Não tem muitas vezes parentes, não tem conhecido, não tem amigos aí que possam... Ou tem a casa pequena, não tem como acomodar, se acomoda mal, a pessoa não quer ficar incomodando. Casa da Acolhida. Parabéns pra vocês por esse trabalho, hein? Obrigada, Geraldo. Nós temos uma comissão grande, assim, por ela ser da paróquia, né? Então, cada setor da paróquia tem alguém envolvido na coordenação. Temos uma coordenação, tem pessoas colaboradores também. E a gente pede também ajuda aí. Quem tiver vontade de ajudar a casa, estamos abertos a propostas de ajuda. Que coisa boa. Eu fico... A pessoa que tem que tomar consulta, vai sair cinco horas da manhã, três horas da manhã, seis horas, enfim... Depende da localidade, depende do ônibus da administração que leva. Essa pessoa procura quem? Ah, eu moro... A gente sempre pega uma das localidades mais distantes de Canguçu, que é quinto distrito, que é terceiro, né? Que são localidades mais normas, mas também não podemos esquecer do quarto distrito, que também não é tão perto lá. Quase divisa com o Cerrito. O que que essas pessoas precisam fazer? Elas devem se agendar anteriormente? Procuram quem? Pra poderem vir pra cidade e utilizarem a casa da acolhida. No caso, esse caso específico, bom, eu preciso viajar, eu tenho que fazer um exame fora do município, ou até dentro do município, mas eu tenho que estar aqui uma certa hora da manhã cedo, e eu moro longe. Secretaria Municipal de Saúde, através da assistência social. Ah, sim, a secretaria que é a porta de entrada. Que é a porta de entrada. Ou assistência social do hospital pra quem tem gente internada e não tem onde ficar. Exatamente isso, Geraldo. Bem assim. Ah, e as comunidades da nossa paróquia também, nós também não podemos esquecer disso, né? Então a gente também não tava divulgando, agora estamos começando a divulgar também. As comunidades ligadas à nossa paróquia. O coordenador vai encaminhar ele pra secretaria da paróquia aqui, e nós também vamos acolher. Tem algum café, alimentação, alguma coisa? Ah, sim, ó. A gente oferece, assim, um arroz, uma massa, um óleo, um café, um açúcar, isso tem na casa, e uma cozinha comunitária que tem tudo ali pra eles fazerem a comidinha, tá? A pessoa mesmo faz? A pessoa mesmo faz, é. É a pessoa que está na casa que faz o seu alimento. Ela chegou ali, vai passar a noite, ela pode fazer. Se tiver pra mais, já faz pra todo mundo ali, é comunitária? É, é comunitária. Aí eles vão, se tiver mais gente, se organizem dentro da casa. Que coisa boa. Olha, sensacional essa casa, mas tem mais outro nome, Casa da Acolhida Maria de Nazaré? É isso aí, Casa da Acolhida Maria de Nazaré, localizada no bairro Vila Fonseca, entre a creche e a comunidade São Luís Gonzaga. Perfeito, então. Aqui, bem pertinho. Vamos voltar a falar do brechó. Então, aí, esse brechó é justamente pra dar suporte pra esta casa da acolhida. Eu fico pensando assim, às vezes eu me estendo um pouco, mas eu me coloco num lugar, e a gente já passou por isso, de ter pessoas internadas. E, num hospital, não é local, né? Tá posando e coisas aparecerem, às vezes tem mais pessoas junto. Aí tem que sair. Aí sai. A pessoa é distante, não tem conhecimento da cidade. Não sabe pra onde ir, não sabe pra nada. Não tem dinheiro pra um hotel. O hotel é caro. Alimentação também. Casa da Acolhida, que trabalho maravilhoso. Dá uma tranquilidade, dá uma sensação de casa. Mas a pessoa se sente confortável poder estar ali. E ainda mais podendo fazer uma comida. Ainda, né? Fazer uma janta, um café da manhã, pega um pão, vai ali fazer um café. Já tudo isto implica em economia pras pessoas. E sabe que doença gasta muito. Esse brechó é pra sustentar, pra dar suporte aí à casa da acolhida. Então, vai até às 17 horas. O que que nós temos aí? O Lucas tá mostrando. A gente tem roupa feminina incrível, assim. Roupa masculina, calça. A gente tinha e foi o que saiu. A gente não tem mais. Então, até tô pedindo, assim, ó. Se alguém tiver roupa masculina, calça, moletom, abrigos. Se quiserem doar, a gente tá aqui recebendo. Porque tá tendo uma procura grande e nós já vendemos tudo o que tínhamos. Hoje, agora mais, assim. Tem algumas coisas infantil e bastante roupa feminina. De verão também. Nós estamos com preço de 2 a 20 reais. Mas, dentro desse valor aí, a gente tem roupinhas aqui pra vender. Olha, é você que tá nos acompanhando via Facebook. Muito obrigado. É muitas pessoas aí acompanhando, né? Olha aí, bárbaridade, né? Cássio Luiz Freitas Mota. Tá, Cássio Luiz... Opa, de novo, né? Tânia Enhart. Marcino Lousado. E aí, Marcino? A Regina Moreira. Tânia Enhart. Simone Conrad. Também a Silma e a Clenibral Moura. A Simone Conrad de novo. Enfim, tantos outros que estão aqui acompanhando esse belo trabalho, né? Que é prestado aí pela Casa da Acolhida, Maria de Nazaré. Então, o pessoal tá realizando esse brechó pra dar suporte justamente para... Que a casa tem água, tem luz, tem limpeza, tem manutenção, né? Tem esse açúcar, o arroz, a massa, o óleo, o gás. Tudo são despesas que têm que ser mantidas por esta casa. Então, vem através desses eventos. A gente tem uma área externa da casa bem grande também, que é manutenção, né? De pátio, de limpeza, onde também os nossos jovens, porque eu tenho na coordenação da casa, o setor jovem tá lá conosco na casa. Eu tenho três jovens do setor jovem da paróquia que nos ajudam lá também, tá? Então, a gente vai fazer programação com jovens nessa área externa. Então, tem que manter limpa, grama cortada, tudo limpo, né? Isso tudo implica em dinheiro. Então, a gente tá fazendo. A gente já fez um almoço, já fizemos um karaokê, agora esse brechó. Dia 10 de maio, a gente vai ter um outro karaokê. A gente não tem o local ainda, só tem a data. Mas vai ser por aqui, aqui por perto, tá? A gente tá acertando o local. Depois, em junho, a gente vai ter um outro almoço, que é no sistema PEG leve. É bem legal, é bem servido o nosso almoço. É um galeto com salada, com arroz. Então, e aí a gente vai tirando dinheiro pra dar manutenção. Água, luz, limpeza, conservação da casa também, né? Ela é uma casa que é da Mitra. A gente passou por uma grande reforma. Agora, a gente passou uns três meses reformando a casa pra poder estar aberta. Muito bem. Então, a gente vai pedir pra você que tá aí no Prefixo da Cultura 1030, pra quem tá no Facebook, quem tá no YouTube, pessoal que também tá no Instagram, né? Quem tiver alguma coisa pra doar, principalmente roupa masculina, ou pode ser roupa feminina também, mas eles estão precisando mais de roupa masculina. Quem tiver, por favor. Pode ser uma calça, não tem problema. Ah, mas uma calça só. Bota na sacolinha, deixa pro pessoal. Aqui, na Praça Central, como assim é conhecida, esquina com a Rua Janeiro Osório, vai até as 17 horas, agora o meio-dia. Você que tá, de repente, no trabalho, tá nos acompanhando, vai chegar em casa, dá uma olhadinha. Quando voltar pro serviço, deixa aqui, chega um pouquinho mais cedo. Pra quem tá aí com o tempo, dá uma olhadinha no roupeiro, vem aqui. Vocês vejam que trabalho maravilhoso é feito pela Casa da Acolhida, pessoal. Isso é um gesto, assim, de grandeza. Oferecer condições pras pessoas, né, que estão com pessoas doentes, pessoas que vão consultar, né, dar mais conforto, dar mais tranquilidade pra esse pessoal. Então, por favor, quem tiver aí roupa masculina, calça, moletão, jaqueta, blusa, né, traga pra cá, que você estará doando pra uma causa nobre. Casa da Acolhida aqui em Canguçô. Para, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho e contar com a ajuda dessa população, que possa ir, não vai custar nada, vai ali pegar aquela roupa que fica, ano após anos. A gente só bota porque gostou dela, mas usar a gente não usa mais, né. É hora de se desapegar por uma excelente causa. Muito obrigado, associados, pra vocês. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, Geraldo. Obrigada pelo apoio. E dizendo assim, ó, a casa foi montada toda ela, com cama, com louça, com roupa de cama. Tudo que eu tenho na casa foi tudo doado. Então, uma hora que eu vi também a rádio, que entra em contato conosco, vamos lá conhecer a casa, vamos mostrar a casa. Vamos lá, fica firmado o compromisso. Isso aí, vamos lá conhecer a casa. Tudo foi doado. Então, eu sempre digo assim que Canguçô é uma maravilha, assim, né, que é esplendor, assim, o que Canguçô oferece pras pessoas, né. E o trabalho, um trabalho silencioso, vocês que já planejaram há bastante tempo, não tem alarde, trabalhando discretamente nos bastidores e prestando esse trabalho enorme pra comunidade. Esse é o papel do bom cristão, né. Você trabalha sem olhar quem, né, Geraldo. Então, se nós queremos ser... A gente é pecador, né, mas a gente tem que ser cristão. Esse é o trabalho do bom cristão. Você trabalha quieto, silencioso. Agora tivemos que dar uma falada, porque a gente precisa também dessa ajuda, né. Mas é isso, trabalhando. Eu tenho uma equipe grande, eu tenho uma equipe de coordenação, não sou sozinha. Eu tenho uma grande equipe que me ajuda. A gente tem os padres ali na comunidade também. E até agora, a nossa travessa já é pra ter concluído, né, mas assim, uma coisa pega a outra. É da Mita e da Igreja Católica, mas ela não é fechada só aos católicos, é pra toda a comunidade, né. Não, toda a comunidade. Lá não tem... Toda a comunidade. Quem precisar vai ser acolhido por nós. É uma casa da Igreja Católica, mas é pra toda a comunidade. Tá certo, então. Lucas, como é bom a gente fazer esse trabalho, né, Lucas. Mostrar pras pessoas, né, um trabalho silencioso feito aí por essas pessoas que estão aí, né, querendo ajudar as outras pessoas. E mais importante ainda, porque eu gostaria de voltar hoje à tarde aqui, e a Maira chega e diz assim, Geraldo e Lucas, nós tivemos um grande número de pessoas que colaboraram conosco, trouxeram aqui uma calça, trouxeram um moletom, trouxeram uma jaqueta, pra que a gente pudesse vender. E se isso acontecer e voltar, me dá uma ligadinha que a gente reforça na rádio lá, de que chegou mais roupas masculinas, pra eles poderem vender, e através desse dinheiro arrecadado, pra dar sustentação a esta casa, dá a acolhida Maria de Nazaré. Contando com a ajuda de vocês, sei que vai ter muita gente que vai vir aqui, vai fazer esse gesto maravilhoso hoje, ainda, nós estamos aí perto do meio-dia, durante o meio-dia, vai ficar aberto o meio-dia? Vai, vai ficar aberto. Vai ficar aberto o meio-dia, dá pra você vir aqui comprar, dá pra você vir aqui colaborar, enfim, dá pra você ajudar nesta causa maravilhosa que esse pessoal está fazendo. Geraldo e Lucas Goulart, direto aqui da Praça Central, bem na esquina, aqui em frente à Casa de Vidro, como o pessoal chama. Não tem como você se perder. O Lucas vai fechar com a imagem linda da Osório, né, Lucas? Uma imagem linda da Osório, os pessoal indo ali, o pessoal circulando, né? Pode ir até por meio da rua, pra nós ver a nossa Osório, como é que está nesta manhã da quinta-feira. Maira, grande abraço. Então aí o Lucas está fechando aí, né, com as imagens da nossa rua General Osório, aqui em Canguçu, e depois também a praça, aliás, a praça aí, o calçadão, né, o nosso calçadão de Canguçu. Com essas lindas imagens do Lucas Goulart, eu, Geraldo Danenberg, concluímos mais um trabalho aqui, direto da Praça Central de nossa cidade.